TV Abrap, SRM Asset no 39º Congresso. A gente vai falar agora sobre melhores práticas, por isso que eu estou aqui com o Luiz Eduardo, ele é gerente de auditoria interna da BB Previdência. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Jéssica. Bom dia. Bom dia, obrigada por estar aqui. O Luiz apresentou um case no espaço Melhores Práticas. Conta para a gente o que foi apresentado. Nós apresentamos o uso de técnicas de análise de dados no processo de trabalho de auditoria interna da entidade. Bacana. E que tipo de comportamento essa prática estimula nas entidades? Essas técnicas de análise de dados, elas são parte das novas tecnologias que estão sendo muito faladas nesse Congresso. A princípio, os nossos companheiros das entidades acham que é uma coisa difícil, é uma coisa impossível. O que o nosso objetivo ao mostrar, o nosso trabalho, foi provar e demonstrar que é possível aplicar sem grandes dificuldades. Basta unicamente ter a vontade de fazer essa implementação. Então, o que nós esperamos é que as entidades também comecem a adotar essas novas tecnologias nos seus processos internos. Tá certo. E por que essa prática deve ser replicada? Você acha que todas as entidades têm a capacidade tecnológica também para agir dessa forma? Sim, porque hoje uma das coisas que está proporcionando essa transformação é que as ferramentas, elas estão muito baratas. Outro ponto é a capacitação, que também a gente tem cursos a um bom preço, muito baratos e de excelente qualidade. E por que elas devem adotar? Porque é o que nós estamos vendo no Congresso. É uma onda que se a gente não se adaptar, não entrar nessa mudança, a gente pode ficar para trás, pode ser atropelado. Tá certo. E em que medida essa prática pode ser considerada inovadora? Bom, aí a própria tecnologia diz por si só qual que é a inovação. Técnica de análise de dados, robotização de processo, inteligência artificial, modelo preditivo, tudo isso a gente mostrou lá. E tudo isso faz parte da inovação. Tá certo. Obrigada pela sua participação. De nada, Jéssica. Eu que agradeço. Obrigado. Disruptura e o Novo Mundo. TV Abrap, no 39º Congresso. E o Novo Mundo. TV Abrap, no 40º Congresso. E o Novo Mundo. TV Abrap, no 40º Congresso. E o Novo Mundo. TV Abrap, no 40º Congresso. E o Novo Mundo. TV Abrap, no 40º Congresso. E o Novo Mundo. TV Abrap, no 40º Congresso. E o Novo Mundo. TV Abrap, no 40º Congresso. E o Novo Mundo. TV Abrap, no 40º Congresso. E o Novo Mundo. TV Abrap, no 40º Congresso.